A CIDADE NO BRASIL 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 mas as pessoas que estão levando, as pessoas quebram que elas não vão morrer, mas vamos o modo da presença. Então é o que vocês podem realizar a vida. O que eu tenho feito essa companhia é que a gente se tornou com a grandeza. É muito lindo e muito lindo. A gente tem que mais desca se descapar e Então eu vou descapar, e eu vou fazer isso quando você faz isso. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí